O Corpo de Bombeiros do 11º Batalhão, sediado em Itapecuru, Mirim, esclareceu ao site Itapecuru Notícias, na tarde de ontem, dia 7, sobre um acidente ocorrido na madrugada que registrou três vítimas, duas delas fatais. A sociedade itapecuruense amanheceu no dia de ontem, dia 7 de fevereiro, atordoada com notícias desencontradas sobre o acidente acontecido nas primeiras horas do dia na BR-222, povoado Cachoeira, zona rural de Itapecuru. Muitas informações confusas logo começaram a circular nos grupos e redes sociais, preocupando ainda mais a população. De acordo com o chefe de socorro, Tenente Lincoln, os bombeiros foram acionados por volta da 1h da manhã por populares que informaram haver uma mulher com ferimento grave na estrada após sofrer o acidente. Ao chegar no local, os militares perceberam que o quadro relatado a eles tinha evoluído para mais duas vítimas, uma delas já transferida para o Hospital Regional Adela Mato Chonseca da cidade. Os atendimentos feitos pelo Corpo de Bombeiros, de imediato, registraram que a senhora Elismar Ferreira já estava em óbito, por não apresentar sinais itais. O outro atendido, identificado como Josiel Ferreira, estava consciente, manifestava muito nervosismo e fortes dores na perna. Ele recebeu os primeiros socorros, foram encaminhadas para o Hospital Regional Adela Mato Chonseca e não registrou óbito. Já o paciente Jardes dos Santos Martins, que havia sido levado ao hospital antes da chegada dos bombeiros, foi o segundo óbito registrado. Ainda segundo o 11º Batalhão de Bombeiros Militar, a dificuldade maior e prováveis causas da sequência de acontecimentos foram as condições da pista em curva sinuosa, pouca iluminação, sinalização precária e o fato de ser uma rodovia federal na qual os veículos trafegam em alta velocidade. No primeiro, Elismar Ferreira conduzia uma motocicleta modelo BIS placa PTZ 6D66 cor preta e chocou-se contra outra moto modelo CG150 Fan Edge cor preta placa PSA 5685, cujo condutor não foi identificado. Enquanto populares a socorriam, foram surpreendidos por um veículo da marca Toyota modelo Corolla placa OIR 5291 cor prata, que atingiu tanto o Elismar quanto pessoas que a ela prestavam socorro. Segundo o Corpo de Bombeiros, os dados do Corolla foram passados para a Polícia Militar para as devidas veriguações